...da CPI da Arena das Dunas. Eu já ia perguntar com excelência, né? Não, não. O PT fez um acordo com Rosalba. O PT fez um acordo pra livrar a cara de Rosalba. Claramente. A relatora dessa CPI é a deputada Isolda Dantas. Claramente. O senhor está falando dela? O PT fez um acordo com Rosalba pra livrar a cara de Rosalba na CPI. O PT e Isolda? O PT fez um acordo. Olha, o PT tá juntinho com Rosalba em Mossoró por causa da gestão do prefeito Alisson Bezerra, do jovem lá que é presidente de nossos partidos. Rosalba tem os bens bloqueados. Rosalba teve a operação da Polícia Federal. Essa CPI tinha muito mais elementos do que a nossa. Muito mais. Por que que essa CPI não deu em nada? Por que que a relatoria, a presidência dessa CPI... Por quê? A CPI, ela foi igual uma vela. Ela foi apagando. Ela estava acesa, estava apagando no final. Ora, ora, ora. É por isso que eu digo que o Rio Grande do Norte, a oposição que o Solidariedade faz é diferente. É, mas o senhor tá trazendo também uma acusação que envolve aí a deputada... Vamos aguardar o relatório? Não, não tem acusação. Mas e a... Aguarda o relatório? Em relação à Arena da Junos, o que é que a posição tá se colocando? O prazo está... Porque tem parte da oposição que é ligada a Rosalba. O presidente da CPI votou em Rosalba. O partido dele votou em Rosalba. Ora, ora. Todo mundo inocente? Ora. O presidente da CPI é do grupo de Rosalba. A relatora é de Moxoró. Do PT, que faz oposição a Alisson, igual a Rosalba. E Fátima, que é um palanque Moxoró com Rosalba. Então, isso passou pela CPI da Arena? A CPI já venceu o prazo. Ela começou antes. Acabou. A CPI acabou. Mas não foi apresentado o relatório da CPI? Um fiasco absoluto. Numa CPI que você tinha só uma investigação, essa investigação tinha Operação da Polícia Federal, bens bloqueados, denúncia, denúncia já na Justiça. E a CPI não deu em nada? Porque Fátima prefere, em troca de voto, Fátima protege quem precisar. Até Rosalba? Até Rosalba, denunciada com os bens bloqueados. Deputado Kelpes Lima, para encerrar a nossa conversa, nosso bate-papo dessa manhã, dessa...